E aí, Ed? Fala, meu parceiro. Diga você. Essa é pra eles. Vamos lá. Rio de Janeiro, o que é certo que é errado? Bichos escrotos! Aham. Agora. Sem guia! Sem guia! Sem guia! Sem guia! Sem guia! Sem guia! Pichos! Sai dos lixos! Bichos! Baretas! Limpi suas patas! Ratos! Entre meus sapatos! Do cidadão civilizado! Pulgas! Cabe de minhas pulgas! Ou se a vitória é minha listada Coelho e peluda! Vão se fugir! O que é a minha voz da terra Só bicho escroto! É que vai ter! Bichos escrotos! Saiam dos esgotos! Bichos escrotos! Venham enfeitar! Meu ar! Meu jantar! Meu nome! Paladar! Bichos! Baretas! Baretas! Rapos! Cidadão civilizado! Cidadão civilizado! Pulgas! Que abitam minhas rugas! Ou se apitadas é minha listada Coelho e peluda! Vão se fuder! Porque aqui na festa da terra Só bicho escroto! É o que vai ter! Reclama não, hein? Você que fez! Você que quis! Você não queria! Aquele moleque sobrevive Como o mundo dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Neto desde a nascença Escoronizó Não tô pra ver a lei igual No futebol Sair no dia das ruas É a meta final O homem obedecente Sententamente O mal Tem o instinto Que a liberdade deu Tem a malícia Que cada esquina deu Conhece nunca Traficante Ladrão Toda raça O papado alucinado E nunca aí passou Confia neles Mas nunca na policia Quem confia em policia? Eu não sou louco A noite chega E o frio também Ele é morto E a pedra O consumo aumenta A cada hora Pra aquecer Ou pra esquecer Viciar Pra se atramecer Pra se atramecer Pra sonhar Viajar na pora Nó era escurelhão Um poço O fundo de lama Mais um irmão Nunca acredite Esse é fugitivo No passado Envergonhado Se eu vinte e cinco Ter chegado Queria que Deus Ouvir Que Deus Ouvisse a nossa voz Queria que Deus Ouvisse a minha voz Queria que Deus Ouvisse a minha voz Por que? No mundo mágico de nós Queria que Deus Ouvisse a minha voz No mundo mágico de nós Queria que Deus Ouvisse a minha voz No mundo mágico de nós Você vai Quero ouvir Ei Eu queria que Deus Ouvisse a minha voz Pode ir pra rapaziada Salve Rio de Janeiro A sintonia total Uma só até o final Por que? Eu queria que Deus Ouvisse a minha voz Você queria? Então É isso Então Põe atrás agora Fih Barra Pode crer Por que? Rio Rio de Janeiro Bah Bah Titã Bah 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 Ei Papaz Amor correria, nego